A Cartomante de Machado de Assis Os homens são assim, não acreditam em nada Pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta Antes mesmo que eu lhe dissesse o que era Apenas começou a botar as cartas e disse-me A senhora gosta de um ragazzo? Confessei que sim E então ela continuou a botar as cartas Combinou-as e no fim Declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse Mas que não era verdade Errou Não diga isso, Camilo Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa Você sabe, já lhe disse Não ria de mim, não ria Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança Em todo o caso, quando tivesse algum receio A melhor cartomante era ele mesmo Depois repreendeu-a Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas Vilela podia sabê-lo E depois? Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa Onde é a casa? Aqui perto, na rua da guarda velha Não passava ninguém nessa ocasião Descansa, eu não sou maluca Camilo riu outra vez Tu crês de veras nessas coisas? Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar Disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo E se ele não acreditava, paciência Mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita Cuido o que ele ia falar, mas reprimiu-se Não queria arrancar-lhe as ilusões Também ele, em criança, foi supersticioso Teve um arsenal inteiro de crendices Que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita E ficou só o tronco da religião Ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos Envolveu-os na mesma dúvida Camilo não acreditava em nada Por quê? Não poderia dizê-lo Não possuía um só argumento Limitava-se a negar tudo E digo mal, porque negar é ainda afirmar E ele não formulava a incredulidade Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros E foi andando Separaram-se contentes Ele ainda mais que ela Rita estava certa de ser amada Camilo não só o estava Mas via a estremecer e arriscar-se por ele Correr às cartomantes E por mais que a arreprendesse Não podia deixar de sentir-se lisonjeado A casa do encontro era na antiga rua dos Barbonos Onde morava uma comprovinciana de Rita Esta desceu pelas ruas das Mangueiras Na direção de Botafogo Onde residia Camilo desceu pela guarda velha Olhando de passagem para a casa da cartomante Vilela, Camilo e Rita Três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens Vamos a ela Os dois primeiros eram amigos de infância Vilela seguiu a carreira de magistrado Camilo entrou no funcionalismo Contra a vontade do pai que queria vê-lo médico Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada Até que a mãe lhe arranjou um emprego público No princípio de 1869 Voltou Vilela da província Onde casara com uma dama formosa e tonta Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo E foi a bordo recebê-lo É o senhor? Exclamou Rita estendendo-lhe a mão Não imagina como meu marido é seu amigo Camilo e Vilela olharam-se com ternura Eram amigos de veras Depois Camilo confessou de si para si Que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido Realmente era graciosa e viva nos gestos Olhos cálidos, boca fina e interrogativa Era um pouco mais velha que ambos Contava 30 anos Vilela, 29, e Camilo, 26 Entretanto, o porte grave de Vilela Fazia-o parecer mais velho que a mulher Enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática Faltava-lhe tanto a ação do tempo Como os óculos de cristal Que a natureza põe no berço de alguns Nem experiência, nem intuição Uniram-se os três Convivência trouxe intimidade Pouco depois morreu a mãe de Camilo E nesse desastre que foi os dois Mostraram-se grandes amigos dele Vilela cuidou do enterro Dos sufrágios e do inventário Rita tratou especialmente do coração E ninguém o faria melhor Como daí chegaram ao amor? Não o soube ele nunca A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela Era a sua amiga, enfermeira moral Quase uma irmã Mas principalmente era mulher e bonita O dor de feminina Eis o que ele aspirava nela E em volta dela para incorporá-lo em si próprio Liam os mesmos livros Iam juntos a teatros e passeios Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez E jogavam as noites Ela mal Ele para lhe ser agradável Pouco menos mal Até aí iam as coisas Agora a ação da pessoa Os olhos teimosos de Rita Que procuravam muitas vezes os dele Que os consultavam Antes de o fazer ao marido As mãos frias As atitudes insólitas Um dia fazendo ele anos Recebeu de Vilela Uma rica bengala de presente E de Rita Apenas um cartão Com um vulgar cumprimento a lápis E foi então que ele pôde ler No próprio coração Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho Palavras vulgares Mas há vulgaridades sublimes Ou pelo menos deleitosas A velha caleça de praça Em que pela primeira vez Passeaste com a mulher amada Fechadinhos ambos Vale o carro de Apolo Assim é o homem Assim são as coisas que o cercam Camilo quis sinceramente fugir Mas já não pôde Rita como uma serpente Foi se acercando dele Envolveu o todo Fez-lhe estalar os ossos Num espasmo E pingou-lhe o veneno na boca Ele ficou atordoado E subjugado Vexame Sustos Remorsos Desejos Tudo sentiu de mistura Mas a batalha foi curta E a vitória Delirante Adeus escrúpulos Não tardou que o sapato Se acomodasse ao pé E aí foram ambos Estrada fora Braços dados Pisando folgadamente Por cima de ervas E pedregulhos Sem padecer Nada mais Que algumas saudades Quando estavam ausentes Um do outro A confiança e estima De Vilela Continuavam a ser as mesmas Um dia porém Recebeu Camilo Uma carta anônima Que lhe chamava Imoral e pérfido E dizia que a aventura Era sabida de todos Camilo teve medo E para desviar As suspeitas Começou a rarear As visitas A casa de Vilela Este notou-lhe as ausências Camilo respondeu Que o motivo Era uma paixão frífula De rapaz Candura gerou astúcia As ausências Prolongaram-se E as visitas Cessaram inteiramente Pode ser que entrasse Também nisso Um pouco de amor próprio Uma intenção De diminuir Os obsequios Do marido Para tornar menos dura A leivosia do ato Foi por esse tempo Que Rita Desconfiada e medrosa Correu a cartomante Para consultá-la Sobre a verdadeira causa Do procedimento De Camilo Vimos que a cartomante Restituiu-lhe a confiança E que o rapaz Repreendeu-a Por ter feito O que fez Correram ainda Algumas semanas Camilo recebeu Mais duas ou três Cartas anônimas Tão apaixonadas Que não podiam ser A divertência de virtude Mas despeito De algum pretendente Tal qual foi A opinião de Rita Que por outras palavras Mal compostas Formulou este pensamento A virtude É preguiçosa E avara Não gasta tempo Nem papel Só o interesse É ativo E pródigo Nem por isso Camilo ficou Mais sossegado Temia que o anônimo Fosse ter Convilela E a catástrofe Viveria então Sem remédio Rita concordou Que era possível Bem Eu levo Sobrescritos Para comparar a letra Com as das cartas Que lá aparecerem Se alguma for igual Guardo-a E rasgo-a Nenhuma apareceu Mas daí Há algum tempo Vilela começou A mostrar-se sombrio Falando pouco Como desconfiado Rita deu-se Preça em dizê-lo Ao outro E sobre isso Deliberaram A opinião dela É que Camilo Devia tornar A casa deles Tatear o marido E pode ser Até que lhe ouvisse A confidência De algum negócio Particular Camilo divergia Aparecer depois De tantos meses Era confirmar A suspeita Ou denúncia Mas valia A cautelarem-se Sacrificando-se Por algumas semanas Combinaram Os meios De se corresponderem Em caso De necessidade E separaram-se Com lágrimas No dia seguinte Estando na repartição Recebeu Camilo Este bilhete De vilela Vem já já A nossa casa Preciso falar-te Sem demora Era mais de meio dia Camilo saiu logo Na rua Advertiu Que teria sido Mais natural Chamá-lo Ao escritório Porque em casa Tudo indicava Matéria especial E a letra Fosse realidade Ou ilusão Afigurou-se Li trêmula E combinou Todas essas coisas Com a notícia Da véspera Vem já já A nossa casa Preciso falar-te Sem demora E repetia Com os olhos No papel Imaginariamente Viu a ponta Da orelha De um drama Rita subjugada E lacrimosa Viu ela Indignado Pegando a pena E escrevendo O bilhete Certo de que Ele acudiria E esperando-o Para matá-lo Camilo estremeceu Tinha medo Depois sorriu Amarelo E em todo o caso Repugnava-lhe a ideia De recuar E foi andando De caminho Lembrou-se De ir a casa Podia achar Algum recado De Rita Que lhe explicasse tudo Não achou nada Nem ninguém Voltou a rua E a ideia De estarem descobertos Parecia-lhe cada vez Mais verossímil Era natural Uma denúncia anônima Até da própria pessoa Que o ameaçara antes Podia ser Que Vilela Conhecesse agora Tudo A mesma Suspensão Das visitas Sem motivo aparente Apenas com um Pretexto fútil Viria a confirmar O resto Camilo Ia andando Inquieto E nervoso Não relia o bilhete Mas as palavras Estavam decoradas Diante dos olhos Fixas Ou então O que era ainda pior Eram-lhe murmuradas Ao ouvido Com a própria voz De Vilela Vem já já A nossa casa Preciso falar-te Sem demora Ditas assim Pela voz do outro Tinha um tom De mistério E ameaça Vem já já Pra quê Era perto De uma hora Da tarde A comoção Crescia De minuto a minuto Tanto imaginou O que se iria passar Que chegou A crê-lo E vê-lo Positivamente Tinha medo Entrou a cogitar Em ir armado Considerando Que se nada Houvesse Nada perdia E a preocupação Era útil Logo depois Rejeitava a ideia Vechado de si mesmo E seguia Picando o passo Na direção Do largo Da carioca Para entrar No tiburi Chegou Entrou E mandou Seguir a trote Largo Quanto antes Melhor Não posso estar assim Mas o mesmo Trote Do cavalo Veio Agravar-lhe A comoção O tempo voava E ele não tardaria Em testar Com o perigo Quase no fim Da rua Da guarda velha O tiburi Teve de parar A rua estava Travancada Com uma carroça Que caíra Camilo em si mesmo Estimou o obstáculo E esperou No fim de cinco minutos Reparou que ao lado A esquerda O pé do tiburi Ficava a casa Da cartomante A quem Rita Consultara uma vez E nunca ele Desejou tanto crer Na lição das cartas Olhou Viu as janelas Fechadas Quando todas As outras Estavam abertas E pejadas De curiosos Do incidente Da rua Dir-se-ia A morada Do indiferente Destino Camilo reclinou-se No tiburi Para não ver nada A agitação Dele era grande Extraordinária E do fundo Das camadas Morais Emergiam Alguns fantasmas De outro tempo As velhas crenças As superstições Antigas O cocheiro Propôs-lhe Voltar A primeira travessa E ir por outro caminho Ele respondeu que não Que esperasse E inclinava-se Para fitar a casa Depois fez um gesto incrédulo Era a ideia de ouvir A cartomante Que lhe passava ao longe Muito longe Com vastas asas cinzentas Desapareceu Reapareceu E tornou-a Esvair-se No cérebro Mas daí a pouco Moveu outra vez As asas Mais perto Fazendo uns giros Concêntricos Na rua Gritavam os homens Safando a carroça Anda agora Empurra Vá vá Daí a pouco Estaria removido O obstáculo Camilo fechava os olhos Pensava em outras coisas Mas a voz do marido Assegurava-lhe as orelhas As palavras da carta Vem já já Nossa casa E ele via As contorções Do drama E tremia A casa Olhava para ele As pernas Queriam descer E entrar Camilo achou-se Diante de um Longo véu opaco Pensou rapidamente No inexplicável De tantas coisas A voz da mãe Repetia-lhe Uma porção De casos Extraordinários E a mesma frase Do príncipe Da Dinamarca Reboava-lhe dentro Há mais coisas No céu E na terra Do que sonha A filosofia Deu por si Na calçada Ao pé da porta Disse ao cocheiro Que esperasse E rápido Enfiou pelo corredor E subiu a escada A luz era pouca Os degraus Comido dos pés O corrimão pegajoso Mas ele não viu Nem sentiu nada Trepou e bateu Não aparecendo Ninguém Teve ideia De descer Mas era tarde A curiosidade Fustigava-lhe o sangue As fontes Latejavam-lhe Ele tornou A bater Uma Duas Três pancadas Veio uma mulher Era cartomante Camilo disse Que ia consultá-la Ela Fê-lo entrar Dali Subiram Ao sótão Por uma escada Ainda pior Que a primeira E mais escura Em cima Havia uma salinha Mal alumiada Por uma janela Que dava Para o telhado Dos fundos Velhos Trastes Paredes Sombrias Um ar de Pobreza Que antes Aumentava Do que destruía O prestígio A cartomante Fê-lo sentar Diante da mesa E sentou-se Do lado oposto Com as costas Para a janela De maneira Que a pouca luz De fora Batia em cheio No rosto De Camilo Abriu uma gaveta E tirou um baralho De cartas Compridas E enxovalhadas Enquanto As baralhava Rapidamente Olhava para ele Não de rosto Mas por baixo Dos olhos Era uma mulher De quarenta anos Italiana Morena E magra Com grandes olhos Sonsos E agudos Voltou Três cartas Sobre a mesa E disse-lhe Vejamos primeiro O que é que o traz aqui O senhor Tem um grande susto E quer saber Se lhe acontecerá Alguma coisa Ou não Camilo Maravilhado Fez um gesto Afirmativo A mim E a ela Explicou Vivamente ele A cartomante Não sorriu Disse-lhe Só que esperasse Rápido Pegou outra vez Das cartas E baralhou-as Com os longos Dedos finos De unhas Descuradas Baralhou-as Bem Transpôs os maços Uma, duas, três vezes Depois começou A estendê-las Camilo Tinha os olhos nela Curioso E ansioso As cartas Dizem-me Camilo Inclinou-se Para beber Uma a uma As palavras Então Ela declarou-lhe Que não tivesse Medo de nada Nada aconteceria Nem a um Nem a outro Ele O terceiro Ignorava tudo Não obstante Era indispensável Muita cautela Ferviam invejas E despeitos Falou-lhe Do amor Que os ligava Da beleza De Rita Camilo Estava deslumbrado A cartomante Acabou Recolheu as cartas E fechou-as Na gaveta Ah A senhora Restituiu-me A paz ao espírito Disse ele Estendendo a mão Por cima da mesa E apertando-a Da cartomante Esta levantou-se Rindo Vá Vá Ragazzo Inamorato E de pé Com o dedo indicador Tocou-lhe na testa Camilo estremeceu Como se fosse A mão da própria Sibila E levantou-se E também A cartomante Foi a cômoda Sobre a qual Estava um prato Com passas Tirou um cacho Dessas Começou a despencá-las E comê-las Mostrando Duas fileiras De dentes Que desmentiam As unhas Na mesma ação comum A mulher Tinha um ar Particular Camilo Ansioso Por sair Não sabia Como pagasse Ignorava o preço Passas custam dinheiro Disse ele Afinal Tirando a carteira Quantas quer mandar buscar? Pergunte ao seu coração Camilo tirou uma nota De dez mil réis E deu-lhe Os olhos da cartomante Fuzilaram O preço usual Era dois mil réis Vejo bem Que o senhor gosta Muito dela E faz bem Ela gosta muito Do senhor Vá Vá tranquilo Olha a escada É escura Põe o chapéu Tinha já guardado A nota Na algebeira E descia com ele Falando com um leve sotaque Camilo despediu-se dela Embaixo E desceu a escada Que levava a rua Enquanto a cartomante Alegre com a paga Tornava acima Cantarolando Uma barcarola Camilo achou O tio Buri Esperando A rua estava livre Entrou e seguiu A trote largo Tudo lhe parecia Agora melhor As outras coisas Traziam outro aspecto O céu estava limpo E as caras joviais Chegou a rir Dos seus receios Que chamou Pueris Recordou os tempos Da carta de Vilela E reconheceu Que eram íntimos E familiares Onde é que ele Descobriria a ameaça Advertiu também Que eram urgentes E que fizera mal Em demorar-se tanto Podia ser algum negócio Grave E gravíssimo Vamos, vamos Depressa Repetia ele Ao cocheiro E consigo Para explicar A demora Ao amigo Engenhou qualquer coisa Parece que Formou também O plano De aproveitar O incidente Para tornar A antiga Assiduidade De volta Com os planos Reboavam-lhe Na alma As palavras Da cartomante Em verdade Ela adivinhar O objeto Da consulta O estado dele A existência De um terceiro Porque não Adivinharia o resto O presente Que se ignorava Vale o futuro Era assim Lentas e contínuas Que as velhas crenças Do rapaz Iam tornando-o Ao de cima E o mistério Empolgava-o Com as unhas De ferro As vezes Queria rir E ria de si mesmo Algo vexado Mas a mulher As cartas As palavras secas E afirmativas A exortação Vá Vá Ragazzo Inamorato E no fim Ao longe A barcarola Da despedida Lenta e graciosa Tais eram Os elementos Recentes Que formavam Com os antigos Uma fé nova E vivaz A verdade É que o coração Ia alegre E impaciente Pensando Nas horas Felizes De outrora E nas que haviam De vir Ao passar Pela glória Camilo olhou Para o mar Estendeu os olhos Para fora Até onde A água do céu Dão um abraço Infinito E teve assim Uma sensação De futuro Longo Longo Interminável Daí a pouco Chegou a casa De Vilela Apeou-se Empurrou a porta De ferro Do jardim E entrou A casa Estava silenciosa Subiu Os seis degraus De pedra E mal teve Tempo De bater A porta Abriu-se E apareceu Vilela Desculpa Não Pude vir Mais cedo Que há Vilela Não lhe respondeu Tinha as feições Descompostas Fazia-lhe sinal E foram Para uma saleta Interior Entrando Camilo Não pôde Sufocar Um grito De terror Não Ao fundo Do canapé Estava Rita Morta E ensanguentada Vilela Pegou Pela gola E com dois tiros De revólver Estirou Morto No chão E com dois tiros E com dois tiros